Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não achas que a fita-cola foi a melhor invenção da história, caralho? Esse gajo que inventou a fita-cola, man... O gajo que inventou usava, caralho. Usava também. Claro, fita-cola é dinamarquesa, caralho. Tito, mano, diz-lhe. Ah, gajo, gajo... Estás a ver, caralho? Dinamarquesa. Estás a ver? Checa-Slováquia, Dinamarca, Estados Unidos, cara. Iraque também, não é? Iraque é cola. Cola. Aquilo que a gente se livrar, sabe? Isso é, cara. Achas que isto é cola? Sim, sim, sim. Cola, man. Usava, tocavam aqui, caralho. Usava, tocavam aqui, né? Instrumentos feitos de fita-cola. Não é? A ver, tu sabe que o mundo ideal para mim é ser o mundo de fita-cola. Mamas de fita-cola. AAAAAC!!!! AAAAAH!!! AAAAAH!!! AAAAAH!!!! AAAAAH!!! Aaaaaaaaah! Aaaaaaah! 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 Acha que eu estava a tejer. Eu tinha se vergonha, eu nem vou fazer nada. Acha que eu estou a fazer?! Estavas um bocado desculhado. Já é Dinamarquês também. Este gajo é Dinamarquês. Já é Dinamarquês. Já é Dinamarquês. Aquilo que o gajo vinha a dizer... É Dinamarquês. Não vinha a dizer cola. Estás a tripar. Já é Dinamarquês. Já é Dinamarquês. Só de ver à cabeça. Só de ver à cabeça. Só de ver à cabeça. Parabéns. Parabéns. Estou a falar o meu. Tu és daqui. Tu és Dinamarquês. Stein. Stein a cola? Ou fita cola? Cola Stein. A minha mãe está a todo destinar. Olha aqui em cola. Uma puta de uma velha. Eu te apareço aqui. Eu te és Dahlia. Deixa eu falar de Dinamarquês. Eu percei a caralho. Eu te vejo. Eu te vejo. Pau, né? Pau, né? Pau, né? Fita cola, né? Fita cola, meu. 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 Como é que tu querias parar? Estou mais em casa de uma salva e deixou-me aí, pá. O que meu pai fez? O que meu pai fez? Fita cola. Continua, continua. É pá, desde então tenho aqui vivido. No meio dos javalis, das giestas, dos dinossauros que são breves. Eu tenho uma alimentação de pinhões e casais que vêm ir mandar umas fogas. Ah. Cala-te e dás mais uns barros. É. Mas esses são meus amigos, pá. Vocês não sabem como é que é. Mas desde que me abandonaram aqui que eu não falo com ninguém, pá. O quê? Está a queimar-los aí há dois quilómetros, meu animal. Nunca o viste. Que barulho. Sabe eu quero um cucos, meu? Mas este faz-me bem à cabeça. Ah, cucos. Ah, a gente já sabe. Deixa eu ver, deixa eu ver. É pá, ajudem. O quê? Queres que a gente te leve para casa? Tito, vamo-lhe para a tua casa, veja. É pá, ajudem. Ah, como tu vós. Ah, como tu vós. O velho apalhava-te lá e espetava-te com dois agalotes nos corres porque te fodia. Até voáveis, cara. Até voáveis. Agora já está o gajo, olha-me. É pá, ajudem. É pá, ajudem. Dá-me mais, veja. Dá-me mais. Já, toma. Ajuda. Vamo-lhe para casa. Sim, senhora. Sim, senhora. Filho da cola. É, chival. É um gado maluco. Isto tira-me porquiz. É. Diz o que és, era tudo. Diz o que és aqui, meu. Não sei. É, é. É, é. É. É, é. É, é. É, é. Diz o que és aqui, meu. É. Diz o que és aqui, hein. Naquela noite de verão, naquela noite de verão, farto de ver televisão, me controla na mão. É de ver da minha das oriandas do fundel, do fundel, do fundel, do fundel, do fundel, do fundel. Diz o que és aqui na marquês. Só conhece fita cola e está sozinho ali no mato, meu. E ele não toma banho, meu. Não toma banho, não, meu. 1779. Essa data disso tal uma coisa? Não, não, não. O Benfica campeão é nada disso, meu. 1779. Revolução Francesa. Igualidade, fraternidade e humidade, meu. E deixamos lá o gajo assim. E pior, meu. O gajo tem o meu casaco. Bora. Fez-se lá o casaco. Bora. Naquela noite de inferno, porrada em casa é o inferno. Minha mulher de chicote dá-me, porrada de morte, o meu filho a chorar. E eu constantemente, em fernar, em fernar. Oi, meu amigo. O gajo está a dizer, mas vai esquecer que estás indo na marquês. Ouve, man. Segura-te, man. Ele vai-te levar para casa, tá? Tens connosco. Ok, man. És papel do bidó. O meu medicamento tem... Ah lá, fita cola, tem cola. Malanga! Calera do bidó! Mireente do bidó! Mireente do bidó! A CIDADE NO BRASIL Olha que ela é! Viva o programa! Como é que é? É! Pega! Pega! Então... Deusinho... Vamos fazer uma... Vamos até ela sentar? Amém? Eu só... Ele deu-me o banho a bocado, Cabrel! Isto é bom! Queria 100 euros? Isto é bom! Olha ali aquele pássaro! Brutal! Tem 3 asas! Brutal daquele pássaro! Espetáculo! Mas é como eu te estou a dizer, isto é mesmo bom! É? Ficas com uma moca! Fica 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 com uma moca! Sem bolso. Queres ver? Onde é que está? Alfabeto de calhar. Parece um bocado queimado. Isso foi-te estar a queimar. Mas isso é muito boa, meu. Olha aí. Houve isto? Eita essa merda barata. 10 euros. Está gelado. Olha, digo-te mais. Tenho aqui outro no bolso. Também estou a orientar-te na boa. Queres ver? Mas este aqui é diferente. É mais escuro. Olha aí. Está queimado também. Mas este é mais pesado ainda. Estás a ver? Mas é de amigo. Fica com os dois. Mas é de amigo. Olha mais. Até tudo isso. E aí dá, não é? Houve. Há tempos, man. Arranjou-me uma cena tão potente. Olha aqui. Quio-me, quio-me a Véria. Houve. Caiu-me. Explodiu-me. Eram luzes, man. Amarelos, vermelhos, verdes. Homemzinhos, pá. A saída daqui de dentro. Com antena. Brutal. Isso era poderoso. Estou-te a dizer, meu irmão. Ramona. Lembra isto bacana. Da Véria, meu irmão. Uaah! 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 É pá, isto está junto bem à cabeça. Pois. Pois faz. Então, ó Stantz, isto é uma cicatriz mesmo? Realmente? É pá, afinal era sujo, meu. É que nunca tinha tomado banho antes. Uaah! Porco! Não é porco! Nunca tinha tomado banho. Este gajo. Eu disse que ele não tomava banho. Sim, ele cheira mal e já sabia. Mas este gajo é o ideal, sabes para quê, meu? O circo de horrores. Vendíamos o gajo. Aquele circo de horrores que está ali na Covilhã, meu. Ó para ela. Para lá no Shopping Novo. Cala-te, não é? Estou a falar. No Shopping Novo. Está lá um circo de horrores, meu. Vendíamos o gajo. Fazíamos uns trocos. Com ele. Queríamos o nosso circo. O nosso próprio circo? Com ele? Sim, sim. Uaah! Espetáculo itinerante. O meu pai tem lá um tratorzito. Vamos lá ao gajo, meu. Com as luzes de Natal tu lá tinhas, vamo-te passar, meu. Aquelas que os pais índios com a musiquinha. Venhámos lá ao gajo e andámos a isso. Soalheira e o caraco, fundão, que também é lá a bué da moça. Faz um bué da malaca. Covilhã, ali Lisboa. Vamos para os sítios todos e levámos o gajo ganhámos bué da guito. O que é isto? É bem, é bem. Ou então, ou então, vendemos o gajo ao talho, meu. Ao talho? Ainda se tirava umas boas febre. Iá, uma intermeadazita e o caraco. Carne de porco, é o que ele é já, meu. Tu comias o queijo, a baliza e bolotas, não era? E casais que iam lá a foder. Ah, isso tem bué proteínas, meu. Sim, sim, salmon, confortável. Vim no outro dia, no Fátima, logo. Os gajos com os colhões cheios, meu. Ele não tinha conheço, não. Não conheces o Fátima? Não conheces o Fátima? Não. Muito seletivo. Comigai as mamas dos gajos. Tipo à sobremesa. Os nádegas? Nádegas. Isto é o quê, meu? Isto é italiano, não é? Dinamarquês, pá. Não, é uma sobremesa italiana, caraca. Dinamarquês é a fita cola, meu. Está aí. Mas é, ouve. E vendemos o gajo, então fazemos um espetáculo com ele, caraca. Que gajo está a ser muito caro. Talho. Está a ser muito caro, meu. Talho. Vem um gajo de mota. Faz meio à cabeça. Vem um gajo de mota. É nada de uma mota. É uma fita cola. É o quê? É uma mota, meu. E olha, o gajo vem de vermelho. Vem de vermelho e não é o vilarinho, caraca. Não é, não. Quem é que será o gajo? Agora já. Atenção, atenção. O gajo vem ao móvel. Daí uns baixos. ... ... Estás uns baixos, saindo o crap. ... Fode-se-te o gajo, cara. Não fudei nada, caralho! Fudei-te do gajo, cara! Fudei-te do gajo! Fumas, meu! Ai, vou fumar, vou! Tá, mas o que é que tu pensas que és, meu? Sou o diabo! Sou o diabo! Sou o diabo? Sou! Mas o diabo não faz isto às pessoas, meu! Não fazes, caralho! Deixa ver isso! Nos mataste, meu! Não matei nada! O gajo está simplesmente a dormir! Ah! Ah, tu estás a semeir! Estás bom, meu! Você és um gajo fixe, meu! Anda a fumar à vontade, meu! Por amor de Deus! Deus não, por amor do diabo! Realmente o gajo já está lá a ficar chato! Ah, sim, já sabemos como é que devemos pôr o gajo a dormir, caralho! Ah, o gajo é um chato do caralho! Ah, os ensinam a fazer essa merda ao bacano, meu! E o que é que andas aqui a fazer, meu? Já se está a buscá-lo, meu? Vim! Ah, eu disse isso a gusá, meu! Ah, não leves o gajo! Ah, outra gente já vai vender o gajo ao talho, meu! Pois é, temos aí o negócio! Vamos a esperar a ver se fazemos de novo, meu! Levas o meu primo antes, meu! O que tens de pagar a nós, o que o talho nos vai dar! É, uma boa carne intermeada! Já tira, até é gordinho, meu! Tiras-nos pelos de porco e fica fixe, meu! Ah, queima-se! Ah, com isqueira! Queima-se já daqui a pouco, meu! Espera lá, mas pagas? Eu não pago nada! Ah, então me alegres, meu! Ah, o gajo é o osso! Não pago nada! Pode ser! Pode ser, meu! Negócio feio! Ah, então! És um fixe, és um fixe! Porta-te bem, meu! Vai para cima! Ah, não sou um diabo em pessoa! Sim, senhora! Sim, senhora! Acredito! Se é a primeira pessoa famosa que a conheço, caralho! Posso crer! Olha, eu acho que o gajo está recordeiro! Fiquei bem! Então, olha! Parece que há amanhã que eu oriento para o Maceio! Está! À mesma hora! No sítio do lugar, meu! Vem, então! Mais uma vez! Devolve! Uma viagem! Maiorca! Fiquei bem! Fiquei bem, meu! Tchau, meu! Tchau! Conhecemos pessoas famosas, caralho! Posso crer! De vez de andarmos depois, por causa de tarde humana! Ou nem humana! É, caralho! O diabo, meu! Galhos tudo ganho! Mesmo! Se um gajo qualquer chegava ali e ligava aquilo, sacava um cavalo! Não, meu! Tens de ti! Que grande a moto que o gajo tem, caralho! Vai cá umas ondas a qualquer, caralho! É ele! É ele! É ele! É ele! É ele! É o maior, né? É Deus na terra, o diabo! É, o gajo! Olha, está a acordar! Está a acordar, meu? É bacana! Olha! Olha, velho! Ando lá, caralho! É, meu! O que é que aconteceu, pá? Foi um burro de Espanha, que te fodeu! É! Vamos lá, o porco! Já pessoas estão à praia? Não! Nunca viste o mar! Mora aí, caralho! Vamos lá! O que é fino aci e velho! O que é fino aci e velho! The blood we taste, I'm not The feast we fake, I'm not The drug we take, I'm not The only one I'm not The blood we taste, I'm not The feast we fake, I'm not The drug we take, I'm not The only one I'm the king of the world Bye-bye The feast we fake, I'm not The drug we take, I'm not The drug we take, I'm not But we also have a It's the only one I'm not Field And I'm going to And I'm going to And I'm going to The Tae The Da Chelsea How What's And What? Trabalha no sombra Com o stick não é melhor que fica tão, hein? Caralho, não é bom? Olha só, Tico, aquele estava muito fudido Estava largo Estou ouvindo que está a todos os tais, olha ali Já nem fudou, cara Ei Fala a ver dos tais Está mesmo? Está tudo queimadinho Estais mesmo? O que é que tu tens cá? É, o mar é tão bonito O mar? Estás a olhar para os calhares, caralho? O mar é ali, meu É, espero que possivel É, não é? Posso que possivel um orgulho? Vá lá Dá um orgulho no mar Vale acudam Acudam Oarr Jesus acuda Jesus 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 acuda Jesus 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 acudam, mãe Jesus acudam, mãe Jesus acudem, mãe Jesus é na cena da hora Jesus acudem, mãe Jesus acudem Ih, já se fodeu, caralho Já se fodeu, caralho Caralho, já se fodeu Jesus acuda! Jesus acuda! Jesus acuda! Jesus acuda! Jesus o caralho! Neptuno! Agarra-te a mim que eu levo-te para terra! Agarra-te ao tridente! Oh tridente! Paneleiro! Oh meu, espetáculo! Neptuno! Então tu não te chamas de Poseidón? Isso era antes, mas agora começaram a chamar os garotos todos de Poseidón, então eu decidi mudar para Neptuno. Ah, fixe! Vamos lá, salvaste o gajo? Ah meu, estava ali a precisar de uma ajuda. Está bem, está bem. Podemos fazer alguma coisa por ti? Não meu, não, está tudo bem. Foste tão bacana. Eu também vou ter que me ir embora. Ah é? Ah tá? Trabalho para a guarda costeira. Ah é? Nós vamos ter uma apreensão. Diz que aquilo vai aparecer em momento e fada. Que é isso meu? Olha, se apanhares lá um bocado de fita cola meu, a dinamarquesa, fala aqui com o sol. Amanhã? Fala com si. Tem que falar contigo depois. Tem que falar contigo depois. Amanhã? Olha, a gente até te vai orientar uma cena fixe, anda cá. Estás a ver aquela merda? Sim. Este caralho, deixa sempre que ir do bolso estas coisas, anda com isto nos bolsos. Ai ai meu. Ouve, se apanhares, sim sim, se apanhares destas cenas, ou maiores, caibam assim nos bolsitos, ou na carteira, na cena das moedas trazes. 5 ou 6 cabem por lá meu. Está bem? A combinar? Ótimo, és o maior. Cuidado em trapa água. Temos de conversar amanhã. Está bem. Eu depois passo aí, mais tarde. Cuidado em trapa água meu. Agradece o porto do caralho. Obrigado. Vá meu, és o maior. Peace out. Írra! 70 heróis, mas é maluco dos cornos, não queres, não queres, não queres, não queres, Porquê, caralho? Vai ter com os teus amigos, ele que te orienta a cena toda, se tenta comprar, até o marroquino vinha agarrado a essa merda. Chaval, eu fui buscar esta merda diretamente, caralho, não foi qualquer gajo, não foi qualquer gajo que chegou a pé de mim, blá blá blá, não sei o quê, pá. Blá blá blá, estás tu, olha o caralho. Não queres, pois não? Não quero. Mano, olha a bofa, estás fudido, caralho. Como está o bofa, caralho? Eu não te tenho manela, caralho. Foda-se, agora... Oh, aquela árvore ali está-te a chamar? Sério? Tá, vai lá ver o que é que ela quer. Essa física quântica é importantíssima para a humanidade, e aqui uma cena na cara, é importantíssima para a humanidade. Os neutrões, a fita cola, tudo importantíssimo. Os átomos, os átomos foram sempre os parentes pobres. Desde aquele caso das partilhas, com o Einstein, o gajo, pronto, foi aquela merda toda. A partir daí pá, vieram os neutrões, vieram essas merda. Não, caralho. O que é que tem a ver agora Amália e Rodrigues com esta merda? Física quântica. E pronto, caralho, tu a dares-lhe? Não, caralho. Átomos, neutrons, os quarts, quarts, aqueles gajos dos relógios. Pronto. Não, não, não. Estás enganado. Não. Olha, já me estou a passar, caralho. Eu estou-te a explicar. Pronto, caralho. Fica na tua. Olá, pessoal. Oi. Oi. Está-se? Está-se. Hoje sinto-me inspirado. Sinto-me o homem das letras. É? Então, conseguiste fazer duas colunas das palavras cruzadas? Não, não. Já escrevi um poema hoje. Escreveste um poema? Um poema bom? Eu também escrevo, meu. Só que pá, não rima. Não rima? Rima pequenos broches. É fácil. Tipo... Borrow. Tomorrow. É pá, não. Mas o meu lindo é sobre a minha vida. Conto a esta história da minha vida e sobre a minha casa. Minha marca, minha marca. Pinhal da Fatela. Quando me encontro no Pinhal da Fatela, meu coração pula de alegria. E penso que a minha vida é bela. Ai, que grande alegria. Disseste alegria duas vezes, meu. És modernista ou simplesmente broche? É pá, cala-te, meu. Estou a curtir-me. Estou-me a sentir emocionado, meu. Siga o baile. Vai, já. Continua aí. Pinhal da Fatela. Quando me encontro no Pinhal da Fatela, meu coração pula de alegria. E penso que uma vida é bela. Ai, que grande alegria. Um dia, grandes amigos encontrei. E ganhos a me deram. E quando pela primeira vez fumei, até meus olhos me doeram. No futuro, o que acontecerá? O que será, será. Mas a vida será sempre bela no Pinhal da Fatela. Escola dinamarteza. Bonito. Bonito, pá. Curti mesmo. Bué, man. Eu também, man. Olha. Epá. Chega-me a mim. Tem que puxar, caralho. Tem que puxar, man. Não, meu. Estava muito bem, estava. Hã? Hi, baza. Já ninguém respeita as puertas. Tchau. 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 Oh! Esta merda não arde! Dá-te a gasolina. Ah, gasolina. Tenho cá a gasolina. Pessoal, tem que ver isto. Este bato até pegou fogo a ele próprio. Pessoal, tem que ver isto. E sombra poderá再來. Um desmixão para o bicho. Um desmixão para o bicho! Um desmixão para o bicho! Um desmixão para o bicho! É a gasolina. A CIDADE NO BRASIL 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 Vim para-te isso aí no instante. E aí, certo? É lá, ativado. O que é que te aconteceu? Foi? Isso cresceu muito? Deixa de estar isso lá o que passa. É verdade. Oh Stiles, ouvi dizer-me que ia salvar o mundo e eu querasse. Não, já não. Já não? E agora? Quem é que vai salvar? Eu não. O que é que vai ser feito das flores? Dos pássaros a voar? Vai tudo acabar? O meu caga? Vais deixar morrer o meu caga? O meu caga dele, a miúda que tenha encorrentada na cabo, vai tudo morrer. É pena, mas sim. É o Dr. Peachy, só tenho que podes fazer frente. Tu conheces o mundo. Ele não é assim tão mau. Dr. Peachy não é mau. Read my lips. O Dr. Peachy, hoje de manhã, na tortúlia cor-de-rosa, chamou-te paneleiro. A mim? Cabrão de merda. Amigos, tenho o discurso para vocês. Foda-se outro. Esperei, e ouvi com atenção. I have a dreamer. Eu sonho, como todos os homens, vivendo uma harmonia fraterna, felizes por estarem contentes. Para isso, é necessário que haja amor entre todos os homens. Amor. Amor heterossexual. Irmãos, vivem em paz, e no regresso a casa, conduzei com cuidado, respeitando o código da estrada. Stiles, filho, finalmente viste a verdade. Vem, vem sentar-te ao lado do papá. Orco. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Fudeu-se. Fudeu-se. Sou Stein. Deve estar aí na lista. Está bem. Está, Stein não está na lista. Não estou na lista? Como é que eu não posso estar na lista? Está na lista não vais entrar. É pá, deixa-me lá entrar, Victor. Está na lista não vais entrar. Pá, Deus falou comigo. Eu salvei-me. Não estás, não estou na lista. É, não pago. Pá, não estás. Pá, mas tens que me deixar entrar, pá. Vais entrar? Ó pá, tenho que entrar, ô. Não estás, não erras. Mas Deus falou comigo. Eu salvei-me. Pá, deixa-me lá. Falas aí com o chefe, o gajo da gente vai entrar. É, graças. Obrigado. Ô, Vindade, de estar a vir ter comigo, coisa que faço assim. Espera aí. Vai! Nada. Amém. Amém. Quando disseste ao bom Jesus da Braga, que bem eu fiz, Senhor, em vir à frente.